A paz para todos, estamos diante de um momento muito especial. E esse momento é para definir o futuro da nossa nação. Marcos capítulo 15, verso 43 diz assim, Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José de Arimateia foi requerer o corpo de Jesus, pois Jesus seria enterrado como indigente. Mas eu aprendo uma lição, só defende o corpo quem é do corpo. José de Arimateia fazia parte do corpo de Cristo. Estamos agora diante das eleições, e nunca foi tão especial nós termos os nossos representantes, para deputado federal e deputado estadual, porque nesse momento as classes se unem, os policiais se unem para pôr os seus representantes, os médicos se unem para pôr os seus representantes, os empresários se unem para colocar os seus representantes, e nós que somos povo de Deus temos que nos unir para colocar os nossos representantes, para impedir que leis injustas sejam aprovadas contra a família, leis contra a nossa fé, porque antigamente se perseguia a igreja jogando o líder na cova dos leões ou no coliseu, mas hoje a perseguição é moderna, a perseguição é através de leis. Portanto, é muito importante você cumprir o seu papel de cidadão. Acompanhe esse vídeo para você entender a importância da sua oração e do seu voto no dia 7 de outubro. Por gentileza, ouça e reflita sobre esse vídeo. O governo da Bolívia tem dado provas de profundo desapreço pela democracia. O novo Código Penal do país pode provocar uma verdadeira caçada aos cristãos. A lei que entrará em vigor em um ano e meio prevê a criminalização daqueles que propagam a palavra de Deus. A reforma do Código Penal gerou protestos. Boa parte da sociedade boliviana não gostou das alterações feitas pelo governo. Um dos artigos mais polêmicos prevê a criminalização da evangelização. Cristãos de todas as denominações poderão ser presos em virtude da fé em Jesus Cristo. A capital La Paz foi palco da manifestação de centenas de evangélicos. Além dos líderes religiosos, advogados e jornalistas também criticam a reforma. Eles denunciam que a nova legislação acaba com a liberdade de imprensa, com possibilidade de prisão para quem fizer denúncias contra o governo e os políticos bolivianos. Segundo o governo local, a liberdade de expressão, seja ela religiosa ou na imprensa, é uma concessão de Estado. Uma associação que representa as igrejas evangélicas cobra a revogação da lei. O pastor Éder Luiz, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, na Bolívia, falou sobre a polêmica. Essa semana fomos surpreendidos com a notícia no país que o novo Código Penal, que entra em vigor em um ano e meio, no artículo 88, está criminalizando a prática religiosa. Então, estamos aqui lutando, as igrejas evangélicas estão fazendo manifestações também, estão se reunindo para que esse artículo seja derogado. A evangelização não poderá ser feita e pode ser criminalizada uma pessoa que esteja evangelizando na rua, levando uma pessoa a conhecer o caminho, a conhecer o evangelho. Também as igrejas, também alguém possa denunciar uma igreja com algum tipo de mentira. Então, isso pode prejudicar muito as igrejas aqui na Bolívia. Mas estamos na fé, estamos na palavra do Senhor, como disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, peço orações também para que esse artículo seja derogado e possamos seguir fazendo a obra de Deus aqui na Bolívia, como estamos fazendo pela Igreja Internacional da Graça de Deus em todo o mundo.